Como será o amanhã? Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer Será que todos esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Será que todos esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus ainda no controle está O amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoar Sempre me abençoou Sempre me abençoar Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Quero ver o básico Tiva出來 Eu nunca dec vigor Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Tudo bem Obrigado.